Atenção emissoras do SBT Interior para o top de 5 segundos Hoje sábado está no ar Até que o chão Muito bem, hoje sábado está no ar E hoje direto de Olímpia, na região de Rio Preto Dá uma olhada aqui atrás de mim, que cenário bonito, que piscina gostosa Mas nós não viemos aqui aproveitar a piscina não A gente vai entrevistar atores da novela Chiquititas Sucesso aqui do SBT Eles vieram passar uns dias aqui na região E nós vamos saber tudo sobre a novela Tudo sobre a vida deles A partir de agora, no Hoje Sábado Você já chegou perto dela? Um pouquinho Conseguiu tirar foto? Consegui O que você achou? Achei legal, bom né? O que você mais gosta? Do Mosca Do Mosca? Por que você gosta do Mosca? É porque ele é legal, é divertido, brinca Ih rapaz, pode esquecer, a televisão é só do garoto aí Não tem jeito Tem que assistir e acabou Eu gosto de assistir a novela Eu assisto todo dia Nunca perco a novela A minha filha, né? Quer assistir Chiquititas Movimento a casa inteira E para tudo pra assistir Chiquititas Letícia, então quer dizer que foi ideia sua vir aqui para a Olímpia? Exatamente, Flávio Eu já tinha vindo aqui antes Quando eu tinha uns 12 anos Conhecia o lugar, o parque E... Bom, eu e os meus amigos A gente está mais ou menos Sem férias por dois anos, né? Aí eu falei, olha Eu conheço um lugar ótimo, maravilhoso Totalmente termal, algumas calmas, tudo Aí eu apresentei a ideia para eles E eles super toparam É a primeira vez que eu venho para cá É... Eu até estava achando que era perto de Araraquara Que é onde eu nasço Quer dizer, minha irmã nasceu Eu morei quando tinha dois anos Mas você já me confirmou que não é perto Satisfação enorme, assim Começar uma novela com tamanho sucesso Desse é um presente, assim Eu já tinha feito uma novela no SBT Que foi minha primeira novela Então eles também já me conheciam E aí quando rolou o teste para Chiquititas Eles entraram em contato comigo Falaram que tinha uma personagem no meu perfil E me convidaram para fazer o teste E aí foi assim Eu fui fazer o teste, passei E foi assim que Chiquititas entrou na minha vida Foi de três testes Aí fomos parar, né? Lá dentro do SBT Com o contrato assinado E em 2014, em fevereiro Nós começamos a gravar a novela Olha, normalmente nossas gravações começam à tarde, né? Então dá tempo de eu fazer algumas coisas de manhã Então eu gosto de praticar um esporte Aí eu pego um pouco de um tempo para dar passada nos textos Tem muito mau amor ou não? De manhã quando acordo Isso Amanhã é uma parte do dia na qual eu ainda não compreendo muito bem A gente está fazendo isso há tanto tempo Que parece uma rotina da nossa vida já, sabe? Parece que não vai ter fim, né? E agora que está chegando ao fim A gente está meio que Nossa, mas vai acabar? Como assim? O assédio infantil é uma outra história É uma pureza É, você vê a criança brilhando mesmo o olho Ninguém ali está querendo tirar uma foto assim Para postar, para mostrar Não, não, eles querem realmente estar do seu lado Eles estão achando que você é aquele personagem Elas ficam um pouco deslumbradas, assim, sabe? Tipo, às vezes elas desassociam o personagem da pessoa Então, tipo, as crianças me abordam e falam assim Ah, o Francis, nem conhece pelo meu nome Jamais, Homero, acho que nunca imaginaram que meu nome é Homero Aquela fantasia da criança mesmo, assim De olhar você e, putz, né? Imaginar que saiu da televisão, assim É o personagem que ela gosta, que ela está vendo ali na frente dela, né? Então, assim, é muito gostoso Porque é uma coisa muito... Vem junto com uma inocência muito grande, né? Pois é, cara É fantástico Porque, na verdade, não são nem só as crianças, assim Os pais, os avós das crianças Ficam encantados com a novela A Clarita, ela tem uma personalidade muito sincera E ela é muito boa Por mais que ela faça algumas coisas erradas É sempre tentando fazer o bem Olha, o Beto é um cara honesto Ele é um cara que, apesar de não ter tanta experiência Ele é um... Eu considero ele um cara maduro, assim, pra idade dele E eu sempre falo que o SBT tem uma maneira especial, assim, pra selecionar elenco Porque é minha segunda novela na emissora E minha primeira novela foi assim E agora, de novo, eu fiz amigos, assim, incríveis Durante o processo da novela Olá, uma ótima tarde pra você em casa Hoje, sábado, já está no ar ao vivo Para toda a região E se você gosta de Chiquititas Você não deve perder o Hoje, sábado Vocês já viram, nós começamos com a entrevista Com todo o elenco adolescente da novela E daqui a pouquinho Estes mesmos atores vão trazer um recado especial Para os fãs da região Eles gravaram, entreguei o microfone na mão deles E eles gravaram uma mensagem especial Somente para os fãs da região É daqui a pouquinho que a gente mostra no Hoje, sábado, ainda hoje, hein? E as nossas telespectadoras VIPs de hoje Já estão chegando? As duas são fanáticas pros Chiquititas Pois é, a Duda e a Silmara Olha só, elas estão chegando no nosso carro Aqui do ladinho do estúdio, no pátio do SBT Interior Quem será que é o chofer de hoje, hein? Olha, não esperaram nem o chofer Muito bem, eu gosto de gente assim, com atitude Vem pra cá, Silmara Vem pra cá, Silmara E vem pra cá a Duda A Duda fechou a porta A Duda está com uma boneca na mão, é isso mesmo? Silmara, vem pra cá Tudo bem com você, Silmara? Tudo bem com você, Silmara? Prazer em receber você aqui Prazer em receber você aqui A Duda, tudo bem, Duda? Prazer em receber você também Podem ficar à vontade Exatamente nesse lugar de vocês Nós vamos conversar sobre Chiquititas Estou vendo que a Duda gosta bastante de Chiquititas Vamos Trouxe até a boneca da Milly É a Milly? É a Milly É, por dentro também E olha que eu assisti a primeira versão Silmara, você também assiste Chiquititas? Assisto com as minhas filhas Com as suas filhas A Duda é a sua sobrinha Só que daqui a pouquinho eu vou mostrar Porque eu fui na sua casa, não foi? Sim, foi Mostrei tudo lá Até a escova de dente da Chiquititas Sim, mostrou Você já imaginar Até a escova de dente Na casa da Silmara É da Chiquititas Tem as bonecas Tem a Milly A Pata Toda da Bia Tem todo mundo lá A família Chiquititas Ô Duda, como é que ela é na sua casa Na hora que vai começar a novela? Nossa Senhora Minha mãe veio pro curso, né? Aí quando eu vejo que tá acabando Eu peço pra eu fazer silêncio A casinha inteira Eu... Quando eu tô juntando, né? E eu vejo que já tá acabando Eu falo assim Pai, pelo amor de Deus Deixa eu assistir aqui, pai Eu tô desesperada, pai Ele vai lá e coloca Se ele não for assistir comigo Ele assiste lá no quarto Eu fico desesperada É isso mesmo, pai Tem que deixar a televisão pra Duda assistir a novela Não é isso? Aí ele é forçado a assistir Ele assiste na novela Aí ele assiste junto Muito bem Silmara e Duda Vocês vão ficar hoje O programa inteiro aqui com a gente Nós vamos falar muito de Chiquititas hoje Vamos mostrar as mensagens Que os atores mandaram pra gente Tá bom? Será um prazer Daqui a pouquinho eu falo mais com você Porque o Hoje Sábio quer fazer uma viagem no tempo Não só através de Chiquititas Mas também através da música Nós colocamos no Facebook do programa A pergunta Qual a música que fazia sucesso Quando você era criança? Hein? No Facebook O Facebook do Hoje Sábado Tá aí Basta você acessar Curtir e responder essa pergunta Você também pode responder pelo WhatsApp Do programa Nós vamos colocar o número do WhatsApp aí Qual a música que fazia sucesso Quando você era criança? Através da sua resposta Nós vamos calcular a sua idade Então cuidado com a resposta E aliás já estão chegando Olha só Mauri Vieira Júnior de Arasatuba Hagatanga Hagatanga faz pouco tempo O que que faz? Dez anos O grupo Rouge O Toninho Fornageiro de Arasatuba Xiii Esse daí já esqueceu Pode mandar a sua resposta pra gente Que nós vamos ler Ah, pensa aí Viu Sumara Você não vai escapar dessa não Quero saber qual música fazia sucesso Quando você era criança Daqui a pouquinho eu vou falar com a música Que fazia sucesso quando eu era criança também Tá bom? Muito bem Porque depois do intervalo Você vai ver como o clipe da novela Chiquititas Aliás, os clipes da novela Chiquititas evoluíram Lá dos anos 90 Em relação aos atuais E ainda hoje A mensagem que o elenco adolescente da novela Deixou especialmente Para vocês Fãs de Chiquititas Que são aqui da nossa região A gente volta já